Temos que agradecer à Prefeitura por esse incentivo, que é isso que os artesões de Gravatar realmente querem, esse incentivo, e nós só temos que agradecer. Quem não veio ainda à Fenearte, temos ainda 10 dias, está certo, vem visitar o nosso número, é dos 323 e a Rua 12, estamos esperando por vocês. Então, mais um ano, o Gravatar é parte da Fenearte, são 21 pessoas que estão expondo seus trabalhos no stand da Prefeitura, que foi montado com todo carinho, projetado. A Prefeitura e o Prefeito Joseli têm esse cuidado com as pessoas de Gravatar realmente, então teve todo um trabalho de curadoria, um edital foi lançado para que todos pudessem participar de forma igual. Até o dia 16 da Fenearte, a gente convida você para conhecer o stand aqui de Gravatar, e a Fenearte é isso, é a mistura de arte, de cultura e de lazer. Você vem aqui passando de agradável e esperamos você aqui no nosso stand. Gravatar sempre participando, isso é muito importante para o nosso município, e a Fenearte, graças a Deus, essa oportunidade maior para que as vendas aconteçam e que pessoas de vários lugares tenham o contato e o reconhecimento do artesanato feito em Gravatar. Segue o trabalho e o compromisso é com as pessoas. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.